Bum, bum, bum Fuxa É! Tá com medo né? Agora falta o dedo Isto é Bim, bim, bicho bruxo Neru Americano Lego Se comporta já Nino vai Bunga Bunga E aí Vem vira daqui Bico Corri e passa aqui Bico Inveja aqui Bico Daí fofoqueira aqui Diz Bico Vem vira daqui Bico Corri e passa aqui Bico Daí fofoqueira Diz Bico 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 Diz Bico 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 E aí E eu que sou bom no adoço Me chamem de Edgar Domingos Dizem que volto na terça Mas voltei no domingo Falei que comprei casa no Quilamba Comprei embora no Quimbo Che, complicado né? Vida do outro não é pra entender É pra indo entendendo A vida da outra não é pra entender É pra indo entendendo A vida do outro não é pra saber É pra indo sabendo A vida da outra não é pra saber É pra indo sabendo Vai, tá tirando minha negue? Vem, tá metendo minha negue Vai, tá tirando minha negue Vem, tá metendo minha negue Wero É o Vinícius e mais velho só tropeça e vocês disseram que ele cai É o Vinícius e mais velho só tropeça e vocês disseram que ele cai o Vinícius e mais velho só Grande E damica bica, bica bica, bica bica, bica mica, bica bica, bica, bica lhe bica E damica bica, bica bica, bica, bica lhe bica Oi, tem o João Ney, ché, tem odubite Sou dubite em Paris Essa mana, é o libico Esse mano, é o libico Essa mana, é o libico Esse mano, ele ta metem, metem, metem Ele está tirado, tirado, tirado Ele está metendo, metendo Ele está tirado, tirado, tirado Ele... 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 Hey! 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 Vem vira daqui, bico! Curir passa aqui, bico! Invesha aqui, bico! Tá em fofocando aqui, lesbico! Vem vira daqui, bico! Curir passa aqui, bico! Tá em fofocando, lesbico! Bico! Hey! Hey! E aí Me lo samba! Hey! And... Tens... Me lo... Tens... 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 Tens...